Saltou o Moreno, capiceia, passe bom, na gangeata, vai tratar, perdatou o c estaria pra trás, olha o pedido, volta ação Vai e entra ai, dá aveda, passa ai! Uaua, Uau, Uau, Uau... GOOOOOOooIL!!!! was, Aina, Claudinho não, Claudinho, ele foi esperto! Ele foi puçando o zagueiro O zagueiro perdeu o controle Ele pedazou de virada de perto da esquerda Mandou para o fundo o gol Fazendo o momento maior do futebol Claudinho Camisa 49 quando eram decorridos 17 minutos do primeiro tempo Abre o marcador na arana 1 a 0 Cruzeiro Meu querido Thiago Reis Expectativa Correu, atenção, bateu, bala, passa, gol, gol, gol No canto esquento Do goleiro Fábio Bateu forte Empata o jogo, Paulo Sérgio Quando eram decorridos 38 minutos No primeiro tempo O Rodrigo Dalonso deu o pênalti